Meu amigo Kim, beleza? Aqui é Marco Duteroza. Seja muito bem-vindo então à hora da música de hoje. E a hora da música de hoje é Born To Be Wild, do Steph Rolfe. O Marcel, como é que fala Steph Rolfe? Steph parece o nome de uma pessoa, né? Steph, Steph Rolfe, sei lá. A pronúncia do Stephen Rolfe é Stephen Rolfe. Enfim, a gente vai perguntar para o Marcel uma outra oportunidade quando passar a quarentena e ele estiver aqui de volta para fazer como é que é o nome desse guitarrista. Eu quero saber o nome dessa banda também. Nome de banda, hein, Marcel? Vamos achar uns nomes de banda legais aí para tu me explicar. Porém, agora a gente vai tratar de Born To Be Wild, que na versão do Rio Grande do Sul seria Nascido Possegaú. É tudo, é tão bairrista que é capaz de já ter e eu nem sei, cara. Nascido Possegaú. Nossa, nossa, que péssimo. Tomara que ninguém nunca faça. Tá, mas então vamos lá. Senhoras e senhores, com vocês. Born To Be Wild. É tudo, 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 é tudo Então é isso aí, senhoras e senhores, Born to be Wild. Vamos lá. Claro que não é assim a música. Fiz uma versão com umas frases a mais aí, mas vamos lá. Vamos pegar ela, porque, cara, dá pra tocar no violão, dá pra tocar na guitarra, dá pra tocar no encontro de motos, é obrigado a tocar no encontro de motos. Se tem uma banda que toca em encontro de motos, tu sabe que essa é uma música obrigatória. Só não precisa tocar de pantufa, não é obrigatório a pantufa, mas a música é uma pantufa com cabelo aqui. Então vamos lá, gente. Começamos com um bonito mi, famoso misão. Só que não é esse misão aqui, tá? Então, assim, ó, sexta corda solta. Pior que eu fico brincando e eu acho que eu nunca tirei ela original, tá? Então eu toco do meu jeitinho. Não sei se é igual, mas é bom, tá? Então, olha só, sexta corda solta, quinta corda casa sete, com o dedo um, e agora uma pestana com o dedo três. Pestaninha chatinha, talvez, tá? Na casa nove, na corda quatro, três e dois. Então essas três notas, na pestaninha. Ah, é a terça, terça. É sempre uma tristeza. Eu posso afinar a guitarra pra essa terça. Soar bem. Que é o que eu vou fazer. Pronto. Desafina um pouquinho. A terça já soa mais legal, tá? Mas é... A vida da guitarra é assim, cara. Terças não são instrumentos temperados. Tô divagando demais. Deixa quieto. Enfim. Afinamos aqui a nossa tercinha, amiga. Então, o ritmo. Caiu meu microfone. Ei, lá, já. Ouvi um clique aí. Desculpa. Espero que ainda esteja gravando. Então vamos lá. O ritmo. Cara, eu tenho quase certeza que é isso. Então tu vê que é tudo pra baixo, né? Bem lento. Tá. Então, aqui o ritmo, tu já entendeu? E esse. Então faz essa melodiazinha aqui, ó. A quarta corda, ela faz essa melodia. Na casa nove. E faz casa onze, doze, nove. Então tem isso aqui. O detalhe é que quando tu faz aqui a casa onze, que tá nessa apostolinha, que tu vai fazer a casa onze com o dedo quatro, tá? Na quarta corda, tem que continuar. O dedo um continua, mas o dedo três não precisa continuar. Porque tu vai tocar só essas duas notas aqui, ó. Ó, na quinta corda, sete. E na quarta corda, onze. Então é só essas duas notas que tem que ouvir. Talvez a corda solta. Eu acho que não vai aparecer. Só essas duas notas. E depois quando o dedo quatro vai pra doze também. Só essas duas notas. Então essa abertura é chatinha. Não vou te mentir. É chatinha. Não vou te mentir. Por isso que a gente vai ter uma outra versão, tá? Então... Não é simplesmente onze e doze aqui na quarta corda, tá? Senão ficaria assim, quer ver? E tem uma quinta corda, casa sete, aqui no meio, quer ver? Ó. Então eu faço. Sacou? Ó. Sete. Depois sete e onze. De novo só sete. Quinta corda. Agora sete e doze. Sete de novo. E pestana. Então... Só que essa sete que tem aqui antes do... Ela, cara, é quase uma Ghost Nodian. Sacou? Quem não tá ligado, acha que é. Entendeu? Tem essa notinha ali. Ok? Eu disse que tinha outra versão. De repente tu vai fazendo um violão e tá muito ruim de tocar essa abertura. Então o que que tu vai fazer? Em vez de fazer essa abertura, tu vai fazer aqui... Vai fazer um misão, um gaveta. Ai, sabe? Véio de guerra. Tá? Não é assim que ele toca. A gente tá fazendo uma versão pra tocar no violão. E daí tu vai fazer quinta corda, casa quatro. E quarta corda, casa dois. As duas notas juntas. Tá? E agora quinta corda, casa cinco. E quarta corda, casa quatro. É só pra acompanhar essa terça junto. Porque ela não tá no acorde. No acorde seria... Mas, cara... Não, fica legal assim como eu fiz. Então... Por que que eu tô com distorção, entendeu? Se tu for se tocar no violão, né? Ah, guitarra sem distorção. Que coisa mais feia. Mas, enfim... Chegamos aí. E o que que é importante na Born To Be Wild? Cara... Daí tem o... Aí tem umas frasezinhas de guitarra que a gente não vai fazer... Cara, olha só. Sol... Tá? Tá sabendo... Cara, nem vou passar com pestana. Vamos... Vamos na nossa tranquilidade sem pestana. Porque é hora da música. É pra todo mundo poder tocar. Então, se tu tá com dificuldade de fazer pestana, faz esse sol aqui. Eu já passei tantas vezes esse sol aqui na hora da música. Se tu não aprendeu ainda, cara, vai assistir outra hora da música. Que eu não vou passar de novo nota por nota. Que maldade. Tá, vou passar. Rapidinho. Então, sexta corda 3, quinta corda 2, quarta corda 0, terceira corda 0, segunda corda 3, primeira corda 3. Esse é o sol. E depois o lá. É um lasão maior também. Então, quinta corda solta, quarta corda 2, terceira corda 2, segunda corda 2, primeira corda solta. Opa, sem a sexta corda. Então, fica... Daí vem o refrão que eu acho que... Se não me engano, é... Acho que é isso. Ou sei que é as duas vezes igual. Cara, desculpa. Eu tô aqui ensinando a música e eu não me lembro como é a música. É, a vida é assim. Tá. O que importa é o seguinte. Tu vai fazer aqui... Aqui não tem problema de abertura. Tu vai fazer, então, o power cord mesmo. Então, o mi na quinta corda, queda 7, quarta corda 9 e terceira corda 9. Entendeu? Essas três notinhas. E daí tu desce duas casas. Isso, gente, é o nosso ré. Tá. Então, talvez a música tenha assim, ó. Ou é as duas vezes. Não me lembro como é que é. Tá. Desculpa. Cara, peraí, peraí, peraí. Olha só. Tu tá sabendo do Gui Week BR? O Gui Week BR vai ser uma semana inteira onde eu vou dar um monte, um monte, um monte de conteúdo. Muita coisa, muita aula de guitarra. É praticamente um mini curso de guitarra que tu vai ter 3, 4 aulas por dia. Então, o que tu tem que fazer é só clicar aqui no link, se inscrever. E o link tá, é o primeiro link aqui embaixo também, Gui Week BR. Imperdível. Depois que vai saber exatamente qual é que é a semana que isso vai acontecer. E, claro, é gratuito. Então, bora lá. E volta pro vídeo depois. Mas então, eu vou te passar essa segunda vez, que pode ser que seja duas vezes. Então, é um mi, como eu já falei antes. Baixa duas casas, é o ré. E aqui a gente vai fazer o dó sustentivo que é o seguinte. Ó. Continua o dedo 3, que ele tá aqui na quarta corda 7. Ele continua aqui. O dedo 4 a gente não toca, tá? Deixa fora. E o dedo 1, em vez de na casa 5, na casa 4. Tá? Então, claro, em vez de o dedo fazer uma abertura assim, põe o dedo 4 aqui na quarta corda casa 7. E o dedo 1 na quinta corda casa 4. Então, fica assim, ó. Sacou? Ó. O im. Agora, o ré tu já cai então. Pra fazer esse segundo ré aqui. Tu já cai com o dedo 4 no ré. Já elimina a terceira corda aqui. Então, eu faço só pra fazer esse. E... Cara, bobeou. Eu passei a música inteira, tá? Bobeou. A música é só isso. Talvez tenha alguma outra partezinha que eu não tô lembrado, mas é... Cara, é bobagem. É bobagem. É esse solinho aqui que eu fiz. Ele acha que tem esse solinho, né? Ele faz o... Eu não sei se tem ou se eu que inventei, porque faz 300 anos que eu escutei a música pra tirar. Mais ou menos em 1427, tá? Faz tempo. Então, vamos fazer essa brincadeirinha aqui, porque a gente vai usar esse benzinho aqui. A gente vai usar em outras músicas. Então, é bom que tu já treine ele. Se tu tá tocando um violão, desculpa, vai ser bem difícil tocar. Tá? Porque isso é linguagem de guitarra. Se tu tá tocando na guitarra, tu tá tocando no instrumento certo, que foi o que Deus mandou que tu tocasse. Então, vamos lá. Primeira corda, 12. Primeira corda, 12. Segunda corda, casa 15. Tá? Então, essas duas notas que tu vai tocar junto. Com a paletada pra baixo. Tá? Só que quando tu toca, tu vai fazer um bend na segunda corda. Então, a segunda corda vai subir exatamente um tom. Que é a mesma nota do dedo 1. Por isso que faz esse efeito aqui, ó. Então, olha só. Cara, ela vai desafinando, desafinando cada vez. Até que afina. Entendeu? Esse é o segredo. É fazer o bend legalzão. E faz esse efeito. Muito legal, cara. E daí sim, tu vai fazer, olha só. O dedo 1 vai tocar sempre a mesma nota. O importante é esse dedo 3, que ele vai fazer... Vou tocar só o dedo 3. Ele vai fazer essa parte aqui. O que que ele vai fazer, então? Um bend nessa... Na casa 15 até a casa 17. Depois ele toca a casa 15. Casa 14. Aí com o dedo 3... Com o dedo 2, desculpa. Casa 15. E o bend de novo. Então fica assim, ó. A melodia da segunda corda. Só que daí tu põe a primeira corda junto, né? Tocando sempre a mesma nota. Palhetando tudo pra baixo, palheta sempre as duas cordas. Nem sei se tem isso na música, ó. Nem sei se tem isso na música, mas se não tiver, tu põe porque ficou legal. Tá beleza? Então é isso, velho. Brigadão. E até a próxima aula, até a próxima hora da música. Aquele abraço. Valão! Guitarra desde o começo. O primeiro passo para se tornar um herói da guitarra. Clique já no link. E aí E aí Aplausos